Então estamos com esse projeto de prevenção pela vida, na tentativa de alertar a população paraibana acerca de como evitar um acidente imóvel, porque o acidente imóvel foi bem crescendo em 2009 até 2010 e está na planta, que não aumenta até de 557% e aumenta esse tipo de alcomenso. Então nós, um corpo de bombeiros, estamos fazendo esse trabalho em comum com outras instituições, como a CEPETRAN, onde devemos atualizar, entregando recursos educativos nas redes, nas comunidades, através do governo da comunidade, através das escolas também, através do governo da escola. O nosso objetivo é tentar minimizar o número de acidentes de moto que está crescendo em nosso Brasil, também no nosso estado da Paraná.